Paredão zanqueado As que comandam vão no trá As que comandam vão no trá E no violino gostosinho, arleões Ravions Paredão zanqueado O cabe tá batendo O rédio tá no talo O corneta tá doendo Ele tá zanqueado Tá querendo falar Já tá todo armado Tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Trá, 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 trá Que a salanja vai no trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá O violino vai no trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá E acelerou Trá, 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 trá O paredão está no trá, trá Vou ensinar assim Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, 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 trá Trá, 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 trá Minhas novinhas vão no trá, trá, trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá Trá, trá, trá trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá Tá escrito no seu olhar Tentando desfazar Segura, Daiane Eu vou dizer que não fiquei preso Quando mandou sua amiga E nasceu o telefone E agora é minha vez Estar um pouco em você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido De você, meu neném Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Mas se não vai rolar Será que eu sou bandido De você, meu neném Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Mas se não vai rolar Olha que eu vou dizer que não Olha que eu vou dizer que não Eu telefone na balada Todo dia E agora é minha vez Vou te dar um pouco em você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido Será que eu sou bandido De você, meu neném Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Mas se não vai rolar Eu quero ouvir Será que eu sou bandido E olha pra você Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Mas se não vai rolar Será que eu sou bandido De você, meu neném Olha pra você Tá namorando e me querendo